Olá, meus amigos! Nós estamos mais uma vez aqui para um programa que você já sabe, né? Além do Sexo. Toda segunda-feira você tem o seu programa Além do Sexo, sempre com entrevistas exclusivas e assuntos interessantíssimos. Hoje nós vamos falar sobre dor, exatamente. A dor é um dos sintomas que mais atrapalham a sexualidade. E para falar sobre a dor, nós convidamos a doutora Mara Valéria. Tudo bom, Mara? Então, doutora Mara Valéria, ela é ginecologista e especialista em dor. Fique ligado até o final. Então, Mara, eu queria que você conversasse, falasse um pouquinho para os nossos ouvintes o que é que a dor representa na vida de uma pessoa, na área principalmente da sua sexualidade. Quais são, assim, as principais problemas, incômodos que a pessoa sente quando ela vem aqui se consultar? O que é que ela pensa? O que é que a dor representa na vida de uma pessoa? Bem, como eu sou ginecologista, né? De formação, então eu pego muita mulher com dor pélvica. Decorrente de várias patologias, né? Que podem ser ginecológicas, como endometriose, ou urológica, ou pacientes que tenham problemas intestinais. O que é que eu observo nessas pacientes? Elas têm muita dor durante o ato sexual, que a gente chama de dispareunia. E isso fica tão incapacitante que elas passam a não querer, a perda de libido com medo da dor. Libido é o desejo, tá, gente? E aí o que que acontece? Então, uma coisa vai influenciando na outra, além da dor ser totalmente incapacitante, e associada a isso, elas deprimem. Então você tem que tratar a depressão que fica decorrente. Quem é que gosta de ter dor? Ninguém. Então você vive constantemente com aquela excitação da dor, você vai deprimir pela dor. E aí você começa a ficar antissocial, você começa a ter problema na relação conjugal, porque você não quer piorar o seu quadro de dor. Então a gente sempre tem que tratar um todo. Tanto que, às vezes, eu tenho, a maioria das vezes, com dor, o paciente tem dor pélvica, e cursa com dor na relação, eu tenho que mandar para o sexólogo. Para fazer a casadinha, para ela não perder esse interesse sexual, que é importantíssimo, né? Até para melhorar a qualidade de vida dela. Com certeza, gente. É muito importante essa interatividade entre os profissionais. Quando a gente atende em sexualidade, a gente sempre lança a mão do ginecologista, do urologista, do profissional da dor, o fisioterapeuta, o psicólogo, todos os profissionais que estão atuando para minimizar os sintomas que um paciente, uma paciente, possam ter relacionados à sexualidade. Você falou aí, Mara, sobre o quanto a dor pode estar aí no lugar de, digamos assim, alguma patologia. Você falou de algumas patologias. Você pode citar patologias que a pessoa possa chamar a atenção. Ah, então essa dor que eu sinto, será que é para ela ter, assim, ela, o homem ou a mulher, no caso, né? Porque você também atende homens com dor. Então, para ele que estiver ouvindo a gente, saber, assim, poxa, será que eu devo procurar um médico da dor para eu analisar, para ver, para ele fazer uma investigação melhor? É, a dor, no caso que a gente está falando de dor pélvica, a dor pélvica crônica, ela incide em 10% das mulheres. 10% das mulheres, gente. Fase reprodutiva. Isso. Está muito relacionado, histórico, daquelas pacientes que já tiveram doença inflamatória pélvica no passado, e aí pode ter aderências e ter dor. Pacientes que tiveram abuso sexual, abuso físico, abuso moral, qualquer tipo de abuso na infância, ela vai desenvolver um quadro de dor. Como eu estou falando dor pélvica, mas pode ser fibromialgia também. Eu percebo das pacientes fibromialgicas, elas têm essa correlação. E, então, a gente tem uma gama de causas. Ah, mais comum, ginecológica e endometriose. Certo. Mas o que é que você pode ter dor por causa ginecológica, como endometriose? Você pode ter dor por causa urológica, cistite de repetição. Você pode ter dor por causa gastrointestinal, como doença do intestino irritável. Sim, o colo irritável. Você pode ter dor por... Exatamente. O colo também? Doença de Crohn. Você pode ter dor por doenças autoimunes, por diabetes. Sim. Por dor muscular, osteomuscular, coluna lombar, dor de ponto gatilho no assoalho pélvico. As hernias. Hernias de gisco. E, assim, é muito comum você ter uma dor mista. Então, ela tem a dor, ela tem endometriose, que é uma patologia que pode gerar dor. E tem uma dor muscular associada no assoalho pélvico, cheia de ponto gatilho. E, quando ela vai ter relação, ela vai ter dor. Perfeito. Então, você tem que fazer a investigação, tem que ser ampla, e o tratamento tem que ser multidisciplinar. Com certeza. Não existe tratar sozinho. Então, na clínica da dor, a gente faz tratamento com acupuntura, a gente faz tratamento com bloqueios anestésicos quando necessário, com medicações. Passamos para fisioterapia ginecológica, quando também tem muitos pontos gatilhos para fazer desativação. Passamos para o sexólogo, quando ela tem a disparionia, seja ela que é a dor na relação, seja ela superficial, seja ela profunda. A profunda é muito comum em pacientes que tem endometriose, por conta das aderências. Então, esse manejo não é do médico de dor, esse manejo é do sexólogo. Sim. Para que ela tenha qualidade de vida. Porque dor crônica é uma dor que tem mais de três ou seis meses. Então, ela cria memória. Então, você não consegue... Já falamos sobre a memória do corpo. Então, você não consegue... Ah, vou ficar 100% sem dor. Se for aguda, sim. Se for crônica, não. Mas você vai dar a qualidade de vida na paciente. Então, ela vai controlar a dor. Ela vai saber o que piora a dor, qual é o gatilho que dá dor, o que melhora a dor. Então, ela vai ter uma qualidade de vida sendo tratada dessa forma. Algumas patologias recentes que vêm, assim, trazendo alguns questionamentos na área ginecológica. Eu não sei qual é a sua experiência com relação a isso. Se você tem recebido algumas pacientes com sequelas de tratamentos a laser. Não. Na clínica de dor, não tem. Mas isso tem acontecido. Possivelmente, porque hoje está tendo muito curso. Assim, a novidade da ginecologia agora é a estética ginecológica. Então, assim, é botox, é laser, é ácido hialurônico. Tudo que se usa no rosto. Exatamente. Está se usando agora no genital. E, de repente, realmente pode ficar uma sequela, né? Claro, porque se no rosto pode ficar, pode não ficar lá embaixo, né? É uma coisa que eu vou depois fazer uma entrevista só com um profissional que trabalha com laser. Para poder a gente explorar um pouco mais isso. Porque isso vem, assim, começando a questionar, sabe? Alguns pacientes me procuram nas redes sociais questionando. E, além... Porque está muito recente, né? É, sim. Esse tipo de tratamento. Principalmente aqui. Isso, aqui tem um aqui. Aqui tem um pouco. Mara, e nos homens, qual, assim, as patologias que mais chegam? A dor pélvica em homem é menor a incidência do que na mulher. Varia de 1 a 5% no máximo. O que eu já peguei... A mulher é 10%, né? 10%. No homem, de 1 a 5%. É, no máximo. Certo. Em torno de 1%. O que eu peguei já a nível de consultório foi prostatite crônica. A inflamação da próstata, tá? É. E pacientes também que têm hernias. É hernia, sim. É hernia que diz. É hernia inguinal também. A hernia inguinal também. É, que faz cirurgia de hernia e bota a tela e fica com aquela dor referida na região genital. Então, tem esses casos, mas são bem menos a frequência. E o que é que vocês preconizam nesse tratamento? Você... É... Assim, de medicação, o que a gente usa de medicação, né? Dependendo do tipo de dor, se ela é uma dor neuropática, que é a dor que atinge neve, que tem formigamento, que tem dormência. Aí você usa medicações, mas ação central, como anticonvulsivantes. A gente usa muito antidepressivo, mas não por causa de depressão, mas pra tratar a dor. E aí melhora o humor. Sim. Existem antidepressivos hoje próprios que melhoram a dor. E a gente usa os analgésicos, tanto simples como os opioides, em casos isolados e em curto período. E os bloqueios? Aí a gente faz tratamento semanal com bloqueios anestésicos, que pode ser pontos de gatilhos, pode ser anestésicos locais, ou bloqueio venoso, com embomba de fusão, para melhorar quando tem dores em vários lugares. Tipo a fibra miáutica, que você não deve furar muito, porque ela tem uma sensibilidade de dor muito alta, então o bloqueio venoso cai bem e fazemos acupuntura em todos os pacientes também. Aí elas fazem fisioterapia, elas fazem os outros, as outras... Até assim uma massagem relaxante, prática de meditação e yoga também. Meditação é fantástico, já está provado que a meditação hoje faz parte de tratamento de dor. E atividade física. O mais importante, quando eu digo a paciente, a primeira coisa que você tem que fazer é exercício. Doutora, mas eu tenho dor. Pois é, você tem dor, sua dor vai piorar porque você está sedentária. Você vai começar a fazer o exercício, liberar a endorfina, melhorar o bem-estar. Ele precisa ser oxigenado, ele precisa trabalhar. E aí elas melhoram muito. Inclusive na última revisão de meta-análise sobre fibromialgia, o tratamento número um foi a atividade física, antes de medicação e antes dos outros tratamentos que eu acabei de citar aqui. Então realmente a gente tem que fazer uma mudança no estilo de vida da paciente. exato, você falou tudo aí. Porque está tudo junto, né? Por exemplo, a paciente que tem uma endometriose, o paciente que tem uma hérnia, que teve uma hérnia inguinal ou que tem uma hérnia de disco, ele também, ele está todo comprometido. Então às vezes ele está mal no trabalho, ele não está bem em casa, ele está desgastado, chateado, cansado, dormindo mal. Então tem que haver uma visão global, sistêmica. A pessoa precisa começar a enxergar de forma mais ampla. E não só a minha dor. Eu tenho que tirar esta dor, a dor que está... Porque aquela dor é uma dor de força também, né? Ela está localizada, mas ela é uma dor... Ela tem fatores, ela também. Ela tem fatores de... Se ela tem fatores de melhora, né? Sim. Só que aí você tem que mostrar que a dor... Porque a gente não vê paciente dor, né? A gente está aqui para ser feliz. Então que a dor não pode dominar. Eu sempre digo ao paciente, a dor é mais forte que você? Ou você é mais forte que a dor? Então você vai mostrar o lado positivo de tudo na vida, tem um lado positivo. Então isso é importante na relação que a gente tem com os pacientes endocrômicos. E para essas pessoas até ressignificarem, acordarem, tipo... Esse sintoma às vezes vem como um pisca-alerta para a pessoa parar aí, vamos lá. Que é isso? O que está acontecendo comigo? Vamos mudar. Então muitas vezes essas pessoas que hoje estão ouvindo a gente, né? E que se por acaso estiverem sentindo dor, sentindo incômodo... Não é para ficar sentindo dor. Ninguém... E deixando a pirali perpetua. E ficar cronificar, não é? E uma coisa importantíssima que é assim, faz parte da anamnese, se chama alimentação. Alimentação. É importantíssima. Então a dor tem a ver com alimentação, tem porque como diz o ditado, a gente é o que a gente come e é. É, a gente é também o que a gente pensa. Mas vamos lá, mas assim, se a gente pensar que a gente só quer comer gordice, a gente vai comer gordice. Então a gente fazer uma alimentação anti-inflamatória, a princípio, é importantíssimo para diminuir a dor. A gente sabe que existem substâncias nos alimentos como glúten, lactose, dando exemplos, que eles pioram o quadro de dor. E enxaqueca, Mara, você pega muito? Pega e tem muito a ver a enxaqueca clássica com a alimentação. Então tem coisas que a gente tem que tirar radical. Exemplo. Aí a cafeína. A cafeína é o vilão e o bonzema, né? É, porque ficar sem café... Então assim, quando você tira a cafeína de vez, ele vai ter muita dor de cabeça. Mas embutidos não pode, molho shoyu não pode, o leite não é bom. Tem frituras, não são boas, queijo amarelo, tem vários alimentos que pioram, álcool, bebida alcoólica, que pioram quem tem dor de cabeça. A enxaqueca. E também a clínica da dor tá indicada pra quem tem enxaqueca. Sim, sim. Porque a gente falou da dor pélvica, mas assim, a gente pode falar da dor como um todo, né? Então assim, são vários tipos de dor. Poxa, bacana. Eu queria que você repetisse aquela frase que você falou sobre a gente ter vindo aqui pra ser feliz e não ter que ficar com dor. Deixa essa mensagem aí pra eles. É, eu sempre falo pros meus pacientes, né? Que todo mundo dizia assim pra mim, mas você vai trabalhar com dor pélvica porque eu digo, porque ninguém quer. Mas é uma satisfação tão grande trabalhar com dor porque assim, quando você vê que você ajuda a pessoa a ressignificar a vida e ver e ser feliz com uma pequena coisa, com um, com... Eu disse, pare de viver na dor, viver na angústia, viver no sofrimento. Não, se apega à dor. Pode sofrer. Se apega à dor. Fica criando a dor. Exatamente. E se fica apegado àquela dor, né? E aí vai pra praia. E aí você faz um bichinho que te te macha. Não, não posso ficar de minha dor. Ah, isso também não posso ficar de minha dor. É, vai fazer, vai andar, vai fazer, vai ver o pôr do sol, vai... Aí eu brinco, vai pro carnaval, pode ser acabada. Depois você voltar, eu cuido. E aí você às vezes vê uma resposta do paciente. Poxa, você me ajudou a sair da dor. Hoje eu vejo um mundo diferente Eu vejo que eu estava errada E estava deixando a minha vida ficar ruim Então a gente nasceu para ser feliz A gente não nasceu para viver com dor Ok, meninos e meninas Então não precisa curtir dor nem se apegar à sua dor Certo? Mara, você quer deixar aqui seus contatos Alguma rede social Ou como é que as pessoas se quiserem Assim, você pode dizer Ah, porque tem clínicas especializadas em dor Se você atende alguma, você fica à vontade Eu sou do grupo da clínica de terapia da dor Que é a CTD Que tem uma unidade no Salvador Trade e Ondina E também trabalho na Clivali do Shopping da Bahia Que é o mesmo grupo, também tem muita dor Ok, muito obrigada pela sua entrevista Adorei E vamos viver sem dor? Com certeza E com sexo? Sim Porque também, quais são as três coisas que mais liberam endorfina? A acupuntura, a atividade física e sexo Vai me ajudar na dor Gostei E assim nós terminamos mais um programa Além do Sexo Fique ligado toda segunda-feira Pra você não perder nenhum programa nosso Até mais! Tchau! 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 Tchau!